Uma pequena amostra da imensidão dos animais marinhos que habitam o Grande Azul. Gotas no Oceano mostra os mais incríveis animais na visão única do seu autor. O cavalo marinho, o cachalote e o tubarão azul são dos muitos seres que decoram as paredes na antecâmara do túnel oceânico do Sea Life. Já viu que o pertenciosismo seria da minha parte ou da parte de algum fotógrafo dizer que aqui estão 0,0000001% dos animais que existem no oceano. E estes que aqui estão não passam mesmo de gotas no oceano. Manuel Silva, campeão nacional de fotografia subaquática e autor das fotografias, mostra uma grande paixão pelo trabalho que faz. Uma paixão que há 16 anos o incentiva a dedicar grande parte do seu tempo a explorar os segredos da vida marinha. O amor pelo mar e pela vida marinha nasce aí e depois é desenvolvido à medida que a fotografia subaquática também foi aparecendo na minha vida. A dificuldade em conseguir fotografar todos estes animais é algo que não consegue demover de ir mais longe. O longo tempo despendido a encontrar e fotografar estes seres que habitam as profundezas do mar não é nada comparado com a adrenalina que sente ao mergulhar com estes animais e a satisfação que sente ao conseguir aquela foto perfeita. Como deste espirógrafo que quando presenta alguma coisa que é menos normal na vida dele se esconde lá dentro e é preciso deixar sair. Como da sorte de encontrar uma melusa que vagueia pelos oceanos de um cetóforo. Sei lá, todas elas são difíceis. Apesar de limitada ao espaço que é pequeno, a exposição envolve e apaixona todos os que por lá passam. Não é uma exposição banal, nota-se que é uma exposição feita por um profissional em que tem um orgulho imenso daquilo que está a fazer. Acho que é uma oportunidade para as pessoas pensarem em sair de casa e aproveitar as oportunidades que Portugal tem e que o mar lhes dá e não ficarem sentadas no sofeiro em ver estas maravilhas que estão à disposição de toda a gente. Esta exposição que visa sensibilizar os habitantes quanto à preservação e conservação destas espécies e do seu habitat natural transporta os visitantes para um mundo diferente, escondido e cheio de segredos.